Boa noite galera, bem vindo a mais um vídeo de Hearthstone no Brasil, quem está falando com vocês é Ronaldo E agora na madrugada, 12h50, vou trazer o vídeo da continuação da minha arena de Priest Lembrando que a Blizzard faz bastante anúncio de bastante novidades hoje à tarde E eu irei fazer um vídeo amanhã explicando direitinho o que aconteceu Tem bastante notícias polêmicas como o possível nerf na conta elemental do Priest Que no caso é o nosso sacerdote e outras novidades em respeito ao Open Battle E também é uma carta especial que está sendo vinculada ao ingresso da Blizzard Que é muito maneira que também eu quero muito ter acesso Então vamos dar uma continuada nessa arena Pra gente ver se a gente consegue chegar na nossa meta que é 7 vitórias E também fazer um agradecimento a todo mundo que já está acompanhando E já me fizeram o primeiro pedido que é treinar uma arena com o paladino Explicar como é que funciona uma arena com o paladino Explicar os piques ruins e explicar como se constrói um deck de paladino na arena Então galera, vamos dar seguimento a essa arena de Priest Pra ver se a gente alcança a nossa meta E se a gente consegue pelo menos readquirir o nosso gold investido na arena Vamos dar uma olhada Quem vai ser o meu oponente A maioria das vezes eu consigo ir bem contra esses outros sacerdotes no jogo Eu vou ficar com a fonte de luz Porque pode ser alvo de alguma mágica dele A Dória é o meu oponente Eu vou dar turno, eu não tenho nada Vou ligar o fogo Exaltar os nós Arrancar o olhinho Espantar a fera E o arco-liz Light Light well Posso turno No próximo turno eu vou dar roubo de pensamentos Porque eu não posso descer meu mestre disco de esse enginho Talvez ele dê a palavra sombriador aqui Porque ele acha que eu tenho algum combo de inner fire Eu quero, eu quero, eu deixo essa carta como uma isca pra ele Vamos ver o que ele vai fazer Pronto para agir Soldado rosa, ok Tranquilo Não vou dar fogo steel, vou pôr presença na mesa Na mesa e vou passar turno Ele não deu coin ainda Então ele tá poupando Essa carta com essa Infelizmente ele vai ativar o meu rage Ele vai morrer E eu posso matar uma outra criatura Vamos ver o que ele vai fazer Ele passa turno Curou meu cara Tá ficando de mal pior pra ele Que agora eu vou descer o drago Bater Vou bater mais conta O único problema é que a minha Fonte de Luz vai curar ele Ele vai perder o enraged Talvez ele dê o coin agora Eu vou jogar 5 meninos, ok Copiar o light valve Não sei pra que Ele copiar o light valve Eu não sei porque Mas eu vou dar meu codo Vai destruir Vou bater Passa turno Esse sacerdote do outro lado já tá com bastante dificuldade Ela já tá com 19 de vida Não tem presença na borda nenhuma Não tem presença na borda nenhuma Não tem presença na borda nenhuma Bom, vai ativar Ativa aqui Eu tive que Oh, brilhado Ativou logo o meu rage Que beleza Desativou o meu rage Que beleza Vamos, o que que eu posso fazer Vou infestar a borda Vou infestar a borda Vou infestar a borda Eu sei que Que por esse tempo eu vou fazer noção Vou bater E também o meu light valve Vai poder pegar essas outras criaturas Não só essa Então o light valve pode Pode curar essa, 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 essa Ou a mim mesmo Depende de qual ela vai curar Eu vou dar Vou dar O que Eu vou dar Roubo de pensamento Pra ver se eu consigo pegar algum dano Peguei, ó Uma carta que eu queria Um investido Felizmente eu vou ter que só ficar duas criaturas Mas não tem problema É a sua vez É a sua vez Eu vou bater É a sua vez Não sei galera, mas eu acho que era um noob, porque jogou muito mal, fizemos 6, estamos perto da nossa 7ª vitória, agora vou pegar um casca-grossa, vou pegar um mago, um paladino para jogar contra, vocês querem apostar, um mago, eu falei, eu falei, vamos olhar a nossa mão, a mão tá boa, vou manter desse jeito, porque eu quero uma sintonia entre as cartas e como eu disse, em arena tem cartas muito fortes, tem sempre lacais grandes, então vou deixar uma palavra sombria na mão, e eu começo então, eu vou tentar descer o Draco mais forte que eu puder, entendeu, eu vou da turno, não tem porque eu descer lá, a gente chegou agora, vamos esperar, talvez ele tenha uma criatura do segundo turno, talvez não, não tem, eu não gastei o coin, e ainda tenho vantagem, eu vou descer a Lightwell, como uma forma de isca, para ele gastar dano, para ele gastar dano, porque senão ela vai ficar curando, curando, então ele vai ter que tirar essa criatura, agora, tirou, tomou, curou, vamos para a técnica, vou descer o Draco, 8 pulgado, 4,6, vamos ver o que ele vai fazer, se ele tiver polimorfia, vai acabar com a minha técnica, mas não é isso que eu estou esperando, vamos ver, e na próxima turno eu vou dar visão na mente, para poder pegar alguma coisa na mão dele, possivelmente uma criatura, vamos ver, porque se ele, todo o dano que ele dá no meu Draco, vai ser curado, vamos ver, dano, seta de gelo aqui, talvez, vamos ver, estou tensa pela jogada que ele quer fazer, não, vamos ver, ele possivelmente vai atacar com essas criaturas na minha cara, porque se não as criaturas eles vão morrer, ele vai dar dano, ela já vai curar, é, ele vai ter que fazer isso, ela já vai curar, certo, é um bom player, curou o meu Draco, ok, certo, vamos ver o que ele dá para fazer, eu vou matar a nossa, vou deixar ele para ir nessa, e eu vou curar a maquiadora, eu vou passar o turno, porque eu curei ela, porque eu estou vendo que ela está incomodando ele, então, por enquanto, eu perdi um turno só curando ela, vamos ver o que ele tem para o próximo turno, talvez ele tenha, botou um Draco também, ok, certo, curou, se tivesse mais uma maninha, complicado, deixa eu ver o que ele tem na mão, é a jogada que eu vou fazer, ver o que ele tem na mão, vamos ver se eu pego alguma coisa boa, nevasca, vamos deixar essa nevasca guardadinha aqui pessoal, eu vou fazer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou bater, ele tem nevasca na mão, então eu vou bater, eu vou curar ela mesmo de novo, vou passar o turno, se ele der nevasca, ele vai bater aqui, aqui e vai morrer, ok, ela vai se manter vivo, mas ele vai dar nevasca e vai ver que ele vai matar aqui, aí o que possivelmente ele vai fazer, vamos ver, ele tem que dar nevasca agora, é a oportunidade dele vencer, sabia, o pai vai matar, ele vai bater meu macho ao vivo, pronto, vou tomar Draco, vamos ver, o que eu posso pegar, eu vou congelar esse Draco e passar o turno, meu intuito é que ele desça mais criaturas e eu der nevasca no próximo turno, o que vai quebrar as pernas dele e vai matar o Draco dele, vamos ver, o que ele tem na mão, é uma batalha de muito pensamento aqui, eu tenho outra visão na mente para roubar uma coisa boa também, ele não sabe o que eu roubei na mão dele, então ele pode me subestimar e não achar que eu roubei nevasca, porque ele desça duas criaturas e usa nevasca, vou dar a palavra sobre o morte, nevasca aqui talvez, não sei, vamos analisar, se vale a pena dar nevasca aqui, deixa eu ver, vai que eu pego outro dano né, vamos testar, visualmente, vai que eu pego outro dano, nossa, que causa 10 de dano, nossa, o cara tem tudo na mão, top deck, vamos ver, eu estou em dúvida do que eu vou fazer mesmo, porque, a nevasca não vai matar essa criatura, com esse taunt, me complicou, um pouco, eu preciso decidir rápido mesmo, vamos ver o que eu vou fazer, caraca, nevasca, ok, vamos ver, oitavo turno, o que que ele pode fazer, gigante, ok, agora galera, vou mostrar uma super jogada pra vocês, eu vou trocar, o ataque pela vida dele, então, só posso matar, vou rodar, aqui, e vou, me curar de novo, do turno, vantagem 2, 4, 6, eu tenho mais vantagem de kart na mão, eu tenho uma light rail que ainda está, diretamente funcionando, eu consegui me adaptar muito bem com as cards que eu tinha na mão, isso é ótimo pra mim, eu precisava mais de um roubo de pensamento pra agora, pra poder, aproveitar as cards que ele tem na mão, se ele tiver uma frame strike, ele consegue matar tudo, menos o, ok, vamos ver, ele zerou meu jogo, porém, agora, esses criaturas de peso, vamos ver, eu sei que ele tem, Igne Impacto, Igne Impacto, que é uma épica de dano, as criaturas que estão na mesa é forte, não são tão fortes caso ele jogar uma épica, vamos ver, ele talvez tenha uma criatura pesada, a mão dele está bem forte que a minha, eu precisava de roubo de pensamento agora, não tenho roubo de pensamento, isso me complicou muito, porque minha mão está mais leve que a dele, e eu vou perder duas criaturas, e o jogo virou pra ele de novo, vou descer tudo que eu tenho direito, vamos ver como é que vai ser, o intuito aqui é, com essa quantidade, conseguir varrer também as criaturas deles, vamos ver, tem quatro cartas anônimo, eu tenho três, vamos ver o que que ele pode fazer, se ele tiver uma frame strike, é quase um GG indireto pra ele, ou uma, não tem, ele vai buffar essa criatura, ok, pode ele matar com anão, ok, vai matar quatro, seis, é o que eu quero, também está enchendo a mesa, só que essa criatura, eu posso matar com essa, vamos ver, ele vai matar a quatro, seis, que é o que eu farei, vamos tentar resetar a mesa galera, vamos tentar resetar a mesa, eu quero vir top deck, se tiver um top deck, várias cartas aqui podem virar um jogo pra mim, controle mental, roubo de pensamentos, então galera, o jogo está em abertaço, ele vai fazer isso, é o melhor que ele vai fazer, tem uma mana e ele pode dar, aquelas criaturas, vai dar, isso complica mais o jogo do caminho, controle mental, roubo de pensamento, isso que eu quero galera, vamos ver o que eu consigo pegar, coração das cartas, nada que preste, nenhum dano global, batalha está complicada galera, essa criatura vai crescer muito, mas, preciso pensar, e eu não mato essa criatura, que complicado, que complicado essas duas cartas viu, eu acho que a gente, acho que a gente vai ficar no 6-1 galera, estou achando viu, estou pensando, vamos ver, se você insiste, ainda tem ela ainda, ainda tem ela ainda, se você insiste, ele pode me matar em um turno, ele pode me matar em um turno, a luta, galera, ele tem 10, 10, 20, 27, ele dá 10 de dano, com essa aqui, mais 6, 20, 27, 27, 28 né, se ele conseguir bufar uma dessas criaturas, é quase um GG, roubo de pensamento não foi bom, eu não sei o que eu posso fazer, para virar um jogo aqui, eu precisei do roubo de pensamento, mas indiretamente, não vi as cartas que eu queria, e, ele só ganhou, porque a mão dele estava com criaturas, mais pesadas, ok, ele pode dar nevasca, com spawn power de mais um, nevasca de 3, cone de frio, é GG galera, esse daqui, ele vai bater tudo na cara, porque está já congelado, e ele tem 10 de dano na mão, quase um GG instantaneamente, vamos ver se tiver um controle mental, mas ele dá 10 de dano de todo jeito, isso não vai ajudar galera, isso não ajuda mesmo, GG galera, GG para ele, bom filme super bom, fiquei chateado, porque eu consegui, fazer boas jogadas, só que depois ele tinha, muito mais peso na mão, e meu roubo de pensamento, não consegui pegar o que eu queria, infelizmente, olha lá o que a gente ganhou, estou chateado, porque eu queria ter ganhado, meu pacotinho, 50, 70, opa, 55 mais 55, 105, 125, 145, mesmo assim galera, conseguimos recuperar nosso gol já, 170, dá para fazer mais uma arena, vou abrir meu pack, galera vamos torcer por uma lendária, estou precisando de uma arena, uma rara, vai ser um pack ruim, a rara que veio, espírito ancestral, que a gente chama aqui de ganhos, vou desencantar as cartas né, para tentar pegar um pózinho a mais, infelizmente, então é isso galera, muito obrigado por ter acompanhado, não conseguimos fazer nossa meta, esse ultimo mago, estava com um deck muito forte, então vocês ficam com, também com uma dica, de pegar cartas, de peso na arena, que elas fazem a diferença, entendeu, no deck construído, o deck precisa de uma corva de mana, mais, mais equilibrada na arena, não precisa tanto, entendeu, no caso ele tinha um deck, com cartas muito pesadas, mas no late game, isso acabou fazendo com que ele vencesse, então muito obrigado, por ter acompanhado esse vídeo, se vocês gostaram, clique em curtir, clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal, tenha uma boa noite, Deus ilumina a todos, um ótimo final de semana, fui!